Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer pra vocês um salgadinho fácil, fácil, fácil. Hoje é dia de salgado fácil mesmo. Esse é muito simples de fazer. A gente vai usar aqui o lustificador pra fazer a massa. Salgadinho barato e rápido de fazer. Vamos lá então. Vamos precisar aqui de um copo de leite. Vamos colocar aqui no lustificador. Esse copo de 200 ml, é o copinho americano, né? Conhecido aí. Vamos colocar meio copo de açúcar. É o açúcar cristal, açúcar comum. E vamos colocar aqui um terço do copo de óleo, né? Um copo dividido por três aí, né? Uma terça parte de óleo. E vamos colocar um ovo. Um ovo inteiro. Aqui a gente bate no lustificador pra ficar uma massa bem macia, bem fofinha. Eu vou colocar aqui meia colher de sopa de sal. E vamos bater aqui essa mistura. Vamos pegar no lustificador aqui e bater, bem batido pra ficar bem cremoso. Vamos lá. Terminamos aqui de bater. Vamos abrir aqui. Veja que vai dar um creme. Fica muito bom a massa feita dessa forma aqui. Agora vamos adicionar o fermento. Vamos usar aqui o fermento pra pão, o fermento granulado, né? Vou usar aqui uma colher de sopa. Equivale a 10 gramas, né? Aquele pacotinho que vende de 10 gramas. Agora, mão bem limpinha. Vamos desmanchar aqui nosso fermento. Lembrando pra vocês que o leite que eu coloquei é morno. Bem morninho pra facilitar a fermentação aí. Pra não demorar demais, né? Pra fermentar. Vamos se desmanchando aqui. Vou dar um recado pra você aí que ainda não é inscrito no canal. Venha fazer parte do nosso canal. Clica aí e se inscreva. É super fácil. Não vai custar nada. Vamos agora colocar a farinha de trigo. Aos poucos. Vamos colocando essa massa. Ela vai ficar bem molinha. Ela não vai ficar igual massa de salgado aí comum. Que a gente faz bem firme. Pra gente abrir com rolo, não. Essa massa aqui é diferente. A gente vai deixá-la bem molinha. Que a gente vai fazer uns pãozinhos com ela. Então ela tem que tá bem fofinha, bem molinha. Eu vou adicionando aqui aos pouquinhos até dar o ponto. Bem, estamos terminando aqui de dar o ponto na massa. Gastou aqui 400 gramas de farinha de trigo. Veja que é uma massa mole. Bem molinha. Ela tá pregando na mão ainda. Então ela tem que ficar dessa forma. A gente vai deixar ela crescer aqui. Descansar por uns 10 minutos. Pra gente começar a modelar aí nossos salgadinhos. Aí nossa massa já descansou aqui por uns 10 minutos. Já é o suficiente. Não precisa deixar crescer demais. Porque depois a gente vai deixar crescer de novo. Então aqui já está bom. Vamos começar aqui a modelar aqui nossos paninhos. Zinhos aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho de óleo na bancada. Pra facilitar. Passar aqui um pouquinho. Aí você vai decidir o tamanho dos salgados que você quer. Eu quero fazer bem pequenininho. Vou fazer pequeno. Que ele fica bem bonitinho. Pequeno. Fica ótimo. Então vamos fazer aqui uma bolinha. É só bolear com a mão. Muito simples de fazer. E vamos levar aqui pra assadeira aqui. Pra forma. Não precisa untar. Não deve untar. Essa assadeira. Nós vamos fazendo aqui outra. Fica um pouquinho maior. A gente tira um pedacinho. Vamos tentando aí fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Pra não ficar salgados aí de todo tamanho. Vamos boleando aqui. É muito fácil. É um processo simples de fazer. Depois aqui não precisa de preocupar pra ficar tão certinho. Não precisa ficar tão lisinho ainda. Não vai fazer muita diferença não. Vamos colocando aqui. Então coube aqui quatro. A gente não pode por muito perto. Então quatro aqui é o suficiente. Vamos fazendo. Muito simples de fazer. Uma distância sozinha um do outro. Salgado aqui. Salgadinho aí de você chegar a visita em casa. Enquanto conversa um pouquinho com as visitas lá na sala. Você vai na cozinha e faz aí dentro de 15, 20 minutos. A formada de salgadinho tá pronta. Enquanto o pessoal conversa lá. Então é muito rápido de fazer. Muito prático. Se quer fazer o aniversário de seus filhos. Faça você mesmo salgadinho. Esse aqui é excelente. Pra fazer. Pra fazer em casa. Porque não depende de maquinário nenhum. Não depende de nenhum tipo de ferramenta. É só as mãos mesmo e o forno, né? Muito fácil de fazer. Então eu vou encher aqui toda a forma. Que já deu pra vocês entenderem. Que é super simples e fácil. Vou encher toda a forma aqui. E volto pra gente continuar. Bem, nossas bolinhas estão prontas. Agora a gente vai deixar crescer. Depende muito aí do dia, né? Se tiver quente, se tiver mais frio. Hoje tá bem quente aqui. Eu acho que vai nem 10 minutos aqui. Já tá crescido. Então vamos aguardar crescer. Enquanto cresce a gente vai preparar o recheio. Vamos lá. Vamos preparar nosso recheio. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo mussarela ralado. Naquela parte mais grossa do ralo. São 300 gramas. E tenho aqui o requeijão. Requeijão de culinário, né? Que vende aí de qualquer supermercado. Vamos conseguir encontrar. Eu deixei o meu de fora da geladeira. Pra ele amolecer. Que ele é mais durinho, né? Eu deixei ele amolecer bem. Pra ficar mais mole. Pra gente misturar aqui. Vou colocar aqui cerca de 300 gramas. E vamos misturar. Vem misturadinho. Esse aqui é um recheio super simples. Que vai ficar uma delícia. Eu fazendo bagunça aqui. Derramando. Então vamos misturar. E vamos levar ele pra geladeira. Pra ele firmar. Que a gente vai ter que fazer aqui um trabalho com ele. Ele vai ter que estar durinho. Então vamos misturar bem. E levar pra geladeira. Bem, eu deixei nosso recheio aqui no congelador. Foi por menos de 5 minutos. E ele já endureceu. Ele endurece bem rápido. Então vamos fazer aqui umas bolinhas. Você pega uma porção, sim. E faz as bolinhas. É muito prático de fazer. Porque o recheio fica bem durinho. Bem fácil de mexer com ele. De trabalhar com ele. As bolinhas. Faz as bolinhas um pouco menor. Do que as bolinhas de massa que a gente fez. Mas não tão menor. Só um pouquinho menor. Vamos fazer todas aqui. Aqui pra quem gostar desse recheio. Pode colocar, adicionar orégano. Se quiser. Se gostar, pode adicionar. Eu não vou adicionar. Porque eu tenho o costume aqui de fazer dessa forma. Branquinho. Sem orégano. Mas quem quiser pode colocar um orégano. Pode colocar um cheiro verde também. Se gostar, fica aí o gosto, né? De cada um. Eu vou fazer as bolinhas. Terminar aqui pra gente modelar os salgarinhos. Vamos lá. Bem, nossas bolinhas já estão prontas. Nossa massa aqui já cresceu. As bolinhas de massa já estão crescidas. Então vamos modelar aqui os salgados. Aí vocês vão pegar aqui a bolinha. E vai por cima da bolinha de massa. E só aperta um pouquinho. Não precisa afundar. Só aperta um pouquinho. Olha o quanto é simples e fácil de fazer. Super fácil isso aqui. Qualquer pessoa vai ser capaz de fazer. Muito simples. Pegou. Aperta. Até aqui em poucos minutos a gente faz aí vários, vários, né? Você quer fazer pra vender? Isso aí dentro de uma hora você consegue fazer aí uma 100 dessa aqui por hora. Então é muito simples de fazer. E muito bom, né? Um salgadinho tão fácil de fazer. Pegou, reaperta. Aqui pra ficar macinho assim é só deixar crescer. Deixa eu crescer a massa macia. Muito fácil. Eu vou fazer em todos aqui. Eu vou colocar o recheio em todos aqui e volto pra mostrar pra vocês como assar. Ele não assa igual os outros salgados não. É diferente um pouco pra assar. Então vamos terminar aqui e já vamos levar pra assar. Bem, já estão todos recheados. Então agora vamos pincelar com gemas. Nós vamos precisar aqui de duas gemas. Esse aqui a gente tem que pincelar bem pincelado mesmo. Bastante gemas pra ficar bonito. Vai ficar um salgado bonito. Então vamos pincelar tanto o recheio quanto a massa de lado. Vamos pincelar bem mesmo. Não tenha dó de gema. Que é esse aqui que vai ficar, vai fazer o salgadinho ficar bonito. Vamos passar aqui bastante. Vamos passar em todos pra gente levar pro forno. Então vamos lá. Nós estamos terminando aqui de pincelar. Gastou praticamente as duas gemas aqui. Ainda tem mais um pouquinho ali na outra forno. Então vamos levar pra assar. Terminou aqui, já vai direto pro forno. Aqui é o que eu falei antes. Tem um jeito certo de assar. Esse salgadinho aqui tem que tá no forno quente. Mas quente mesmo. Coloquei o meu aqui em 250. Ele tá um pouco acima de 250 aqui. Já vou aumentar aqui pro máximo. Ele tá ligado no máximo em cima. E no máximo embaixo. A gente espera lá começar a dourar. Quando começar a dourar a gente diminui a potência por cima aqui. E passa pro mínimo. Pra ele não queimar por cima. Aqui vai assar em menos de 5 minutos. É muito rápido pra assar. No forno a gás do mesmo jeito. Pra que esse forno uns 10 minutos antes. E coloca e fica pro perto olhando. Porque ele queima com facilidade. Mas ele deve assar bem rápido. Porque senão o recheio derrete tudo. E cai tudo dentro da forma. E não vai dar certo. Então vamos aguardar a assar. Bem, estão assados nossos salgadinhos. Olha o quanto ficam bonitos. Que salgadinho bonito e apetitoso. Só de olhar pra eles. Dá vontade de comer aí. Com um copo de refrigerante. Uma maravilha. Rendeu aqui nessa receita 40 salgadinhos desses. Então ele é bem econômica. Uma receita bem econômica. Pra quem quer vender. Pode vender cada unidade por 80 centavos. Que sai aí a 80 reais por cento. Um preço bom. Um preço justo. Então vamos lá. É aquela hora. É aquela hora que eu tanto gosto. Nossa, isso aqui tá cheiroso. Tô com vontade demais de experimentar. Tá cheirando que tá uma coisa. Nós pegaram aqui pra vocês verem. Vou pegar uns dois aqui. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho. Uma maravilha assadinho pro bafo. Ficou aí seis minutos no forno, né? É super rápido passar. A gente não pode deixar muito tempo no forno não. Porque senão ele derrete o queijo e sai tudo. Então tem que ser bem rápido. Então vamos experimentar, né? Essa delícia aqui. Mas que delícia, gente. Que delícia o recheio cremoso. Gostoso demais. Bom demais. Vou rasgar aqui pra vocês verem. Que maravilha. Que delícia, gente. Maravilha. Derrete na boca. Que salgadinho gostoso, gente. Mas que delícia. Precisava de vocês experimentar pra vocês verem. Mas tem jeito de experimentar. Faz aí na casa de vocês. É super prático. Super fácil de fazer. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o joinha. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau.